. 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 Eu tinha conhecido em terceiros de Brasília, antigamente, há uns anos atrás, 15 anos atrás, na Assembleia de Muita Pesquisa, eu tinha conhecido um dia de loucura, um dia de loucura, um dia de loucura. Eu sou uma Jesus assim, e eu adorava isso, um dia de loucura, um dia de loucura, um dia de loucura. Eu achava um mar, alguns dias de loucura, um dia de loucura, um dia de loucura, um dia de loucura. A ideia é minha alma, eu sentia bem. Só que sabe que me constrangia, que quando eu entrava na igreja, porque eu não me perdi, e eu sentia, porque eu sentia assim, eu não me perdi, eu sentia, eu sentia. Eu não me perdi, eu não me perdi, eu sentia aquelas mulheres maravilhosas. Um salto mesmo, na igreja, vestido de casamento. Penteava de cabelo, penteava, parecia um tapete de bebê. Eu falava assim, filhoso, eu senti que eu sou uma pessoa, eu senti que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa normal, porque isso eu, não me chamava para ouvir, não me perdi, não me perdi. . 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 E a palavra é muito para a grandeza. Deus é o irmão perfeito para a grandeza. Você entende? Então, não faça aquilo que os outros vão achar que as coisas são muito importantes. São grandes. Eu penso que é muito bom. Eu tenho a palavra de ser mais bonita para a grandeza. Eu vou parar a viver com a grandeza do Deus. Oi, Cláudio. Então, tem uma mulher na rua. Uma mulher de pedão na rua. Ela se arrependeu ali no próprio momento. Pelas condições de uma palavra de Deus. Ela não pode entrar na igreja. Ela está na rua. Então, a mulher está na rua. Pelas mulheres julgadas que estão aqui na rua. Hoje ela sentiu água. 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 . . . . E aí A gente vai ver se isso O chão é um chão Eu não sei o que é Mas não sei o que é Não sei o que é Bem Eu vi Eu não sei o que é Eu não sei Eu não sei o que é 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 Mas não sei o que é Eu não sei O que é isso? Obrigada. Posso pedir para você? Obrigada, Liza. Para, para, para. Obrigada. Obrigada. Para, 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 para. Obrigada. Obrigada. O que você pode fazer? Obrigada. O que você pode fazer? Obrigada. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.